Música Durante o mês de agosto, o valor transacionado nos ATMs aumentou 9,3% em relação ao mês anterior, atingindo aproximadamente 3,286 mil milhões de coisas, segundo os dados da empresa interbancária de serviços. Este valor representa, igualmente, um aumento de 39,2% em relação ao período homólogo. A quantidade de movimentos realizados em agosto subiu para cerca de 213 milhões de operações, das quais destacaram 100 milhões de operações de consultas, 49 milhões de operações de compras e 20 milhões de pagamentos. O saldo da balança de pagamentos registrou no segundo trimestre deste ano um valor de 45 milhões de dólares, um ganho significativo após o déficit de 348 milhões de dólares no trimestre anterior. A conta corrente registrou um superávit de mais de 1.521 milhões de dólares, equivalente a 6,2% do PIB, o que representa um aumento de 20% face ao trimestre anterior. Por outro lado, o saldo da conta de bens contraiu 11,5%, com uma redução de 735 milhões de dólares, decorrente da queda nas receitas de exportação, que diminuíram 13%, totalizando 8.822 milhões de dólares. Os preços do petróleo negociavam de forma positiva na manhã de hoje, com o WTI cotado a 68,55 dólares por barril e o Brent a 71,95 dólares por barril. A pressão sobre os preços tem sido favorecida pela queda na procura global, pelos sinais de contração nas principais economias e pela possível retoma da produção na Líbia. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,87 dólares e o gás óleo a 0,96 dólares por litro. Os principais índices europeus abriram dia com ganhos ligeiros numa semana, em que se aguarda pela reunião da política monetária do Banco Central Europeu, sendo que o mercado se mostra expectante relativamente a novo corte nas taxas de juros. Pela manhã, o índice de referência do continente, o Stock 600, subia 0,525% para 509,22 pontos. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se em 920,378 quanzas por dólar e 1.022,632 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 52,037 quanzas por hand. O preço unitário defes as ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 60.990 quanzas, com uma ligeira variação positiva em relação à cotação de sexta-feira. Houve também variação positiva no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de fecho fixou-se em 14.500 quanzas. A nova versão do BAE Direto apresenta-se mais segura, mais cómoda e com mais serviços exclusivos. Faça já o download do novo BAE Direto, disponível na Play Store ou App Store, e continue a desfrutar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto